E olá a todos pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo relacionado a Five Nights at Freddy's Dessa vez com o tema de animatronics mais assustadores de cada um dos jogos da franquia Então se você já ficou interessado só pelo tema do vídeo, já vai largando seu like logo no começo para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo Também se inscrevam e ativem as notificações clicando no primeiro botão vermelho embaixo desse vídeo E agora sem mais delongas, vamos lá! FNAF 1 O primeiro jogo da franquia tem como mais assustador na minha opinião o principal animatronic do grupo, o Freddy Fazbear Dentro do game, ele possui um comportamento em ficar observando o jogador nas sombras Sendo possível ver apenas os seus olhos brilhantes, em grande parte das vezes encarando a câmera E também ficando um pouco invisível se o jogador não prestar muita atenção nesse detalhe FNAF 2 Indo agora para o segundo jogo da franquia, esse game conta com um animatronic que foi uma novidade quando os jogadores viram pela primeira vez o game Eu estou falando da Puppet, que na minha opinião leva esse título de mais assustadora do FNAF 2 Tudo isso por causa de suas lágrimas e seu sorriso maléfico presente na sua face Que deixam o personagem mais macabro ainda Sem falar da história bem sombria por trás dela, que conta com a morte de Charlie Emily, que possuiu a Puppet mais tarde FNAF 3 No terceiro jogo temos um único animatronic que pode nos causar um game over, o Springtrap Justamente ele quero deixar como o que eu mais acho assustador aqui Não só pela sua aparência, mas também por causa do passado sombrio que aquela fantasia possui Essa fantasia era originalmente a de Spring Bonnie, que foi utilizada por William Navton mais tarde para tentar fugir de almas de suas vítimas Mas não deu certo e ele foi esmagado pelas Springlocks, que perfurou totalmente o seu corpo FNAF 4 Em FNAF 4 nós temos duas versões do game, a comum e a de Halloween Como sempre tenho feito nos meus últimos vídeos, eu vou destacar um de cada versão No jogo normal, quero deixar destacado o Nightmare por causa da sua aparência e também pela sua agressividade Agora na versão de Halloween, quero dizer que a Nightmarione é a que mais tem o medo dentro dessa expansão FNAF Sister Location Esse próximo jogo nos deu introdução a novos modelos que nunca tínhamos visto antes Como Ballora e Baby, que tinham modelos baseados em humanos Porém, o que eu quero destacar aqui como mais citador não é um desses, mas sim um animatronic que é na verdade a junção de todos O Energy Eu escolhi ele mais pela sua aparência e design, principalmente da sua versão sem máscara FNAF 6 Conhecido também como Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, FNAF 6 tem um número vasto de animatronics Seja ofensivo ao jogador ou não E o que eu quero deixar como mais citador nesse jogo é o Left, presente no Salvat e também no catálogo para compras na sua pizzaria A sua aparência lembra o Rockstar Freddy, só que com a cor preta e alguns detalhes da cor vermelha Sem falar também da sua personalidade quieta e a ausência de um de seus olhos FNAF Security Breach E finalmente chegamos ao game mais recente de todos Aqui tem um animatronic que eu gosto bastante dele e que eu também acho bem assustador sua aparência em sua versão quebrada Eu estou falando da Roxane Wolf quebrada, que não possui seus olhos e também tem uma ótima audição Fazendo o jogador calcular cada movimento para não ser pego E então pessoal, aqui estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E se foi o seu caso, não esqueça de deixar o seu like para entender o que vocês realmente gostaram desse vídeo Também se inscrevam e ativem as notificações para não estarem perdendo os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!